Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, seja como for em outras línguas, estamos de volta, sim, diretamente dos nossos lares. O Estúdio C, de casa, depois de 520 anos. Depois de sermos descobertos há tanto tempo, começa agora. A culpa é do Cabral, e eu abro com ele, o gaúcho que fumou todo o seu estoque para três meses em apenas três dias, Nando Viana! E de Itabuão da Serra, São Paulo, vem o nosso Bingão da Massa. Ele que sensualiza diariamente nas lives da madrugada, Thiago Ventura! Ah, cheguei, você acredita? E do Recife, vem o nosso cursinho cheio de maldade, o terror das senhoras Rodrigo Marques! E diretamente de Goiânia, o seu apresentador favorito, eu, Fabiano Cambota. Aplauda também! Como é que vocês estão, meus amigos? Que saudade! Antes, só um minuto, antes que as pessoas perguntem, ó, cadê o Rafa? Eu queria dizer, temos uma notícia triste. Rafa está preso em um programa de televisão, em outra emissora que a gente não pode falar o nome, porque vai ser muito chato para o BBB Nós dizer qual BBB programa ele foi sequestrado. Enfim, agora estão pedindo um milhão e meio de reais para liberar ele. Porque a gente não tem essa grana. Então, aguarde aqui, porque me comparemos com esse homem. E aí, seus mulampos, como é que vocês estão? Eu estou com calor, eu vou tirar essa blusa aqui. Eu estou com calor do diabo. Estamos bem. Eu estou com um pouco de saudade desse aqui. Estou com saudade desse. Não, eu acho que eu estou com mais saudade desse aqui. É porque eu e esse aqui, a gente está juntos, né? Eu queria começar com a hashtag hoje que foi. A gente está comemorando 520 anos do descobrimento do Brasil, certo? Eu queria começar com a hashtag faltou descobrir. E eu quero saber de vocês o que vocês acham que faltou descobrir. Pode ser eu? Eu acho que faltou descobrir o jeito da gente fazer a barba nesse tempo agora que a gente está em casa, sabe? O jeito de cortar o cabelo que me convença, entende? Porque as pessoas estão cortando a barba e o cabelo aí pela casa dela como se fosse nada, você está entendendo? É verdade. Porque eu não sei, antigamente precisava do curso profissionalizante, sabe? O que aconteceu que as pessoas fecham no direito? O cara é soldador, aí ele está cortando o cabelo. Como é que você sabe cortar o cabelo, irmão? Para de apontar, eu não cortei o cabelo. Eu fiz a barba. Foi assim. Eu fico muito tranquilo nessas horas. Afinal de contas, eu sou casado com uma cabeleireira. Ela corta meu cabelo. Faz minha... Na minha opinião, o que faltou descobrir nesse tempo que a gente estava passando agora é como é que faz para deixar os velhos dentro de casa. Eu nunca vi um negócio desse, não. A minha avó... A minha avó era caseira. A minha avó era caseira. Aí o povo disse, ó, os velhos têm que ficar em casa. Aí virou a velha do rolê. Eu nunca vi um negócio desse. É um velho camiká. Você passa na frente da lotérica, parece que estourou um cano de velho. Eu nunca vi tanto velho na rua. Só tem velho na rua, bicho. Isso só confirma que velho é do contra. Eu sei porque eu estou agora advogando em causa própria. Falou para eu ficar em casa, eu quero ir embora. Entendeu? Nós que somos velhos, quando podia sair, a gente falava, eu quero ficar em casa. Sabe uma parada que eu descobri agora ficando muito em casa que devia ter? Devia ter um copo de refrigerante refil infinito, assim. Porque, moleque, você está assistindo qualquer tipo de coisa no Comedicentro. Acabou seu refrigerante, tu tem que ir. E a partir do momento que tu criou raiz num sofá, tu não quer levantar, entendeu? Ô, Cambote, sabe outra coisa que eu percebi agora, já que falar dessa experiência em casa que eu acho que faltou descobrir, é o que fazer com as pontas do pão de sanduíche, sabe? A gente tem um pão de sanduíche, que vem vários sanduíches, e as pontas ficam sobrando e ninguém tomou uma atitude, sacou? Ninguém, porque assim, eu não sou de recusar. Tem que comer, Nando. Eu não sou de recusar. Tem que comer as pontas. Cara, mas tem que inventar uma receita para fazer com a ponta, sabe? Então, o Nando é muito mimado. Me surpreende, o Nando é desperdiçando ponta, primeiro. Segundo, o Rodrigo já é alguém de mimado. Não é? Eu também achei exagerado. Bicho, bicho. Eu vou contar para vocês o quanto que o Rodrigo é. O Rodrigo é o cara mais mimado do planeta Terra. Que agora que a gente está passando um zilhão de tempo junto, porque a gente que é de comédia stand-up, a gente viaja muito. Por conta de agora estar em casa, a gente está vivendo muito tempo. E eu estou convivendo muito com o Rodrigo Marques. Esses dias, ele estava deitadinho assim, deitadinho, deitadinho assim. Eu peguei um cobertor e eu cobri ele até aqui, que eu bota. Foi no momento que eu cobri vagabundo que eu descobri o homem que ele é. É um mimado. Meu irmão, é um mimado. Ele fez, ele estava dormindo assim, ele até se balançou, ele até se balançou, cara. Ele falou que eu me ajeitei e fiquei... Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba Comet Central BR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.